Está aqui do meu lado o Adailton, é o sortudo. Bota o vídeo aí do cafezinho do Adailton, por gentileza. Bom dia, Fábio Henrique! Que Deus abençoe a sua vida. Olha só, eu estou indo agora tomar aquele cafezinho, aproveitar o intervalo do seu programa, o programa de maior audiência do horário, mas volto já já aqui com quem vos fala é Adailton Silva. Valeu, Fábio Henrique! Você, quando gravou esse vídeo, estava correndo a onda, hein, velho? Bom dia a todos que assistem o Balanço Geral. Bom dia, Fábio Henrique! Eu estava... esse vídeo, na verdade, foi inspirado junto com a natureza. Eu estava correndo aqui no Parque da Cidade, Fábio. No Parque da Cidade. Isso. Então, me veio na mente, eu disse, vou gravar um vídeo, na verdade, é um vídeo inspirado pela natureza também. Muito bem. Está aqui os mil reais devidamente contados, conforme foi prometido. O sorteio foi feito na última sexta-feira. A produção escolheu seis e, dos seis, houve um sorteio aqui. Você foi o vencedor. Muito obrigado por ter participado. Obrigado a todas as pessoas que participaram. Foi muito legal a promoção. Ok. Ok, Fábio Henrique. Obrigado a todos. E não deixe de participar. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que faz esse programa Balanço Geral. E para só relembrar, o programa de maior audiência do horário. Muito bem. Obrigado, Adailton. Um abraço para você. Obrigado.